Essa frutinha do interior tá finalmente descobrindo a vida na cidade grande. É hora de mais um dia perfeito! Aqui eu vou com o Flo descansar, esquece que eu vou dizer Já caminhei pra ser melhor que o resto, sou eu, tá? Eu vou seguir aqui e finalmente sinto, não vou partir Sempre alguma coisa nova pra curtir Tudo é um mar de rosas como eu pedi Já caminhei, o que eu falei A vida é bela, é melhor que um suflê O dia está perfeito desde que acordei Bom dia, moranguinho! Bom dia! O dia está perfeito desde que acordei Está claro pra mim que a vida aqui está feita E o segredo da receita é como se assar certo Como eu faço, todo o preparo aqui Está tudo legal e eu vou progredir Sempre alguma coisa nova pra curtir Tudo é um mar de rosas como eu pedi Já caminhei, o que eu falei A vida é mais legal que um creme brulê O dia está perfeito desde que acordei Moranguinho, pega! O dia está perfeito desde que acordei Crescendo com a cabeça mil Muitas coisas pra eu fazer no mundo Mais viagens que eu imaginei Vamos juntas dar um jeito, eu sei Finalmente consigo ver Coisa melhor eu nunca vi O dia está perfeito desde que acordei 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 Eu quero que tudo fique exatamente assim pra sempre As coisas nunca mais vão ser as mesmas Tem um confeiteiro Famoso Na fábrica de frutas Olha, eu sei que o vídeo comigo e caixinho em pedaço da cidade viralizou Mas qual é, vai? Não nos chama de famosas Somos só frutas Ele falou de mim O peculiar tortista púrpura Tá legal Se recomponha, Morango Ele é só um dos maiores confeiteiros da cidade E um dos seus maiores ídolos Não é nada demais, vê se não surta Oi, eu sou a Moranguinha Sou muito sua Sem autógrafos Estou muito ocupado com isso De onde isso veio? Apresento a vocês a joia da coroa do meu império Minha loja principal A loja do tortista púrpura Peraí Você trabalhando aqui? Comigo? Isso é fantástico! Olha, o meu nome é Moranguinho e eu sou... Eu não tenho nenhum tempo para fãs Eu não sou uma fã Eu sou confeiteira Como você Deve ter visto o vídeo onde eu... Você Não é como o eu Morrainho, é isso? Precisa mais do que um vídeo bobo Para que alguém seja um confeiteiro Menino pudim! Vamos inspecionar minha loja Na verdade, é Moranguinho Que dia mais perfeito, não é mesmo? Conheci o meu ídolo Claro que ele não sabe o meu nome Ou que eu sou confeiteira, legal, gol, gol, gol Mas isso é totalmente irado Quem não adora uma nova amizade difícil de conquistar? Oh, oh Tá legal E... Ai Ai, eu tô completamente perdida O tortista púrpura Meu herói culinário E o gênio por trás das confeitarias púrpuras Em todos os cantos da cidade Se mudou para a fábrica de frutas Isso devia ser a melhor coisa do mundo Oh, yeah Esquece Só que ele nem me notou Bom dia, frutas Você tá legal, Morango Você anda um pouquinho estranha Desde que o tortista púrpura veio pra cá Sua energia tá toda bagunçada Eu sei, desculpa Eu pensei que quando conhecesse um dos meus heróis Seríamos melhores amigos, sabe? Trocar dicas de confeitaria Fofocar até o sol se pôr Mas ele nem fala comigo Tá dando importância demais pra opinião dos outros Seu bem-estar emocional não devia depender de alguém que você mal conhece Que foi? Eu não gosto de sentimentos, mas eu entendo eles A gota tá certa Não precisa que todos gostem de você Nós gostamos porque te conhecemos Tem razão, Huck É... Eu tenho? Eu acho que se o tortista me conhecer Ele vai gostar de mim Afinal, eu sou muito querida Eu só preciso provar isso pra ele Ela quase entendeu Que avental elegante Oi, Lima! Você já leu minha peculiar vida púrpura Do tortista púrpura? Ai! Você e eu poderíamos ser uma receita de amizade Você vai ver Você vai ver Você vai ver Eu tô com você, suple deprimente O que treu na morango? Ela não aceita o fato de que o tortista púrpura não gosta dela Estamos tentando inventar jeitos de animá-la Ela não precisa de ânimo Precisa levar uma surra de noção com uma espátula Deixa comigo Desse reage Quem liga pro que o tortista pensa? E se ele não me notar porque... Eu não valho a pena Já tá na hora de superar Você é a fruta mais confiante que eu conheci desde o dia em que chegou aqui Nada que eu tentei deteve você Isso é verdade Você não ficou chateada quando a gente se conheceu e eu não gostava de você É, mas com você meu senso morango estava dormente Eu sabia que ia repensar Olha aí, repensei Por que mais eu estaria aqui toda querida e preocupada? Você tem razão! É óbvio que tenho Tenho que parar de me preocupar com o que as outras frutas pensam E só ser a fruta que eu posso ser Exatamente Porque no fim das contas, todo mundo vai gostar de mim Olha, isso não é exatamente... Escuta aqui Eu não preciso provar nada pra você Eu sou a Moranguinho Você já vai descobrir o quanto eu posso ser incrível Pega esse muffin Ou não, de qualquer jeito, eu que fiz E ele dá delicioso Ah, e ela quase entendeu, né? Nem me fala Eu nunca achei que diria isso Mas é muito bom ter a irritante e feliz Moranguinho de volta Quem é a melhor fruta? Eu sou a melhor fruta Assando acontecer, baby Nossa, ela é mesmo exagerada Vocês não acham?